Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 5 de setembro. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento, faz 23 graus, a umidade do ar está em 37%. E agora a gente conversa ao vivo com a repórter Cleide Lopes, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer de hoje. Boa tarde, Cleide. Boa tarde, Lília. Boa tarde a todos que acompanham as notícias aqui na TV NBR. Bem, Lília, hoje o presidente Michel Temer volta a se reunir aqui no Palácio do Planalto a partir das 14h30 com o comitê que discute a reconstrução do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que foi destruído no último domingo por um incêndio. Bom, o comitê foi formado ontem pelo presidente Michel Temer e já realizou a primeira reunião. Após essa reunião, algumas medidas foram anunciadas, como, por exemplo, a criação de um fundo patrimonial, com recursos para garantir a preservação dos museus mais importantes do país. Dentre as medidas emergenciais para a preservação dos museus, está a assinatura de uma medida provisória para a criação dos fundos patrimoniais. Esses fundos seriam formados por um valor inicial, geralmente uma doação, que ficaria destinada à instituição cultural e os rendimentos do fundo seriam utilizados para financiar as atividades. O objetivo é garantir uma fonte de recursos para a manutenção dessas organizações em um longo prazo. Esses recursos já seriam utilizados na recuperação do Museu Nacional. A importância dessa legislação é que, ao fazermos a mobilização por busca de recursos, também teremos a condição de recebê-los sem qualquer limitação orçamentária, ou seja, com uma gestão muito mais moderna e focada naquilo para que se presta o próprio fundo patrimonial. Com esta legislação, então, poderemos criar o fundo patrimonial ligado ao Museu Nacional e, com isso, os recursos, desde já, serem colocados nesse fundo patrimonial que seria de grande importância, não só para o Museu Nacional, mas, enfim, também aproveitando para outras instituições. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também anunciou um edital no valor de R$ 25 milhões para museus e instituições de pesquisas e cultura de todo o país. Para Diogo Oliveira, presidente do BNDES, os recursos vão poder ser usados em projetos de modernização e na segurança desses locais. Só no nível federal são mais de 500 museus catalogados e que demandariam, eventualmente, algum tipo de atenção nesse sentido. Essa ação visa exatamente prevenir e evitar que novos episódios da natureza deste que ocorreu no Museu Nacional venham a ocorrer. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, destacou que o Brasil receberá também apoio de técnicos da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que vão ajudar na recuperação e reconstrução do Museu Nacional. É possível, sim, empreender esforços para que, no menor prazo possível, nós possamos recuperar o edifício e possamos fazer, então, a recomposição também do acervo do museu. Que aí pode acontecer também, em paralelo às obras de reconstrução, é justamente a etapa de recomposição do acervo, de aquisição de novos acervos, enfim. E nós também empreenderemos uma campanha internacional, tanto para a doação, quanto, obviamente, também para a aquisição de acervos para o Museu Nacional. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro manifestou interesse em investir na recuperação do Museu Nacional. Nós vamos trabalhar, nós vamos poder captar recursos e nós vamos poder entregar ao Estado, a quem for designado, a obra pronta e o mais rápido possível. Bem, Lília, e foi publicado no Diário Oficial da União, desta quarta-feira, a tabela com os novos valores reajustados dos fretes. Esses valores foram definidos depois de uma reunião realizada ontem aqui no Palácio do Planalto entre o governo e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que os reajustes se basearam na variação de 13% no preço do diesel nas refinarias, gerando uma média de um aumento de 3%. De Brasília, Cleide Lopes. Obrigada, Cleide, pelas informações. Bom trabalho. E hoje está sendo realizada mais uma etapa do processo de interiorização, ou seja, transferência de imigrantes venezuelanos que estão em Roraima para outros estados do Brasil. 217 pessoas embarcaram em um avião da Força Aérea Brasileira com destino a Brasília, São Paulo e Rio Grande do Sul. O ministro-chefe da Casa Civil conversou com exclusividade com a nossa repórter, Luana Karen, sobre esse processo. Vamos acompanhar. A partir deste mês, cerca de 400 venezuelanos deverão participar do processo de interiorização, ou seja, de transferência de Roraima para outros estados do país. De abril a agosto deste ano, 1.098 imigrantes venezuelanos foram transferidos para outros estados do país. Ao meu lado está o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que vai nos dar mais detalhes. Ministro, a gente tem agora uma intensificação desse processo de interiorização. A intenção do governo é desafogar Boa Vista e Pacaraima? Primeiro, esse processo de interiorização, ele tem como objetivo, primeiro, integrar sócio e economicamente os venezuelanos na sociedade brasileira, em primeiro lugar. Mas também tem como objetivo nós desafogarmos Pacaraima, Boa Vista, Roraima como tal, e trazermos para o interior do Brasil os venezuelanos que vieram para reconstruir a sua vida aqui no nosso território. Agora, como é feita a articulação com essas cidades que estão recebendo, recebendo esses imigrantes? Eles entram em contato com o governo? O governo entra em contato com essas cidades? Nós temos uma articulação do governo federal com a ONU e a ONU tem feito as tratativas para a locação destes abrigos nos vários estados da federação. Esta semana mesmo nós vamos ter imigrantes venezuelanos chegando no Rio Grande do Sul, chegando em Manaus, chegando em São Paulo. Nós temos uma diversidade de locais para onde eles vão. O certo é que quem coordena esse trabalho é o governo federal, conjuntamente com a ONU. E há critérios na definição desses abrigos e das cidades para onde esses venezuelanos vão, de acordo com o perfil deles? Sim, nós verificamos, faz um estudo, uma pesquisa, se verifica qual a aptidão destes venezuelanos, que eles são preparados, eles são imunizados sob o ponto de vista sanitário, quer dizer, são vacinados, têm uma revisão médica, eles recebem o seu CPF e eles recebem a sua carteira de trabalho. E aí, então, passando por esse crivo do governo federal, eles poderão ser levados para cidades onde tenha, em princípio, ocupações correspondentes ao perfil de formação profissional dos venezuelanos. É um processo de integração. O perfil X vai para a cidade X, o perfil Y vai para a cidade Y. E tem sido muito bem sucedido. Nós estamos já, na experiência que estamos vivendo, e o processo de interiorização não começou há tanto tempo, mas cerca de 40% daqueles que foram interiorizados já conseguiram ocupação, já conseguiram trabalho. Pois é, ministro, isso que eu ia perguntar para os senhores, vem, obviamente, em busca de emprego, até para ajudar os que ficaram na Venezuela. Como é que o governo também tem dialogado, tem encaminhado esse assunto? Nós buscamos qualificar estes venezuelanos. Normalmente são pessoas que já têm qualificação pessoal, mas nós damos cursos de formação específica, conjuntamente, o governo federal, com a autoridade municipal, que é muito importante essa intervenção das autoridades municipais. A parceria com as prefeituras, com as autoridades municipais também é fundamental para que a gente possa bem integrar os venezuelanos. Ministro, e há uma meta de interiorização? Quais são os próximos passos nesse cronograma? Nós temos já um cronograma estabelecido para esse mês de setembro e vamos terminar setembro com 2.515 venezuelanos já interiorizados. Vamos dar um salto grande nesse mês de setembro e queremos, em outubro, repetir, porque nós temos que desafogar Roraima. Roraima está, neste momento, com excesso de venezuelanos. Nós começamos agora o sétimo processo de interiorização. A avaliação do governo é de que os brasileiros estão mais abertos a essa situação, mais sensíveis à situação dos venezuelanos? Em todos os lugares, a receptividade aos venezuelanos tem sido muito boa. Nós, agora, a partir da intervenção que tivemos uma semana atrás, quando houve lá em Roraima, em Pacareima, nós tivemos aquele incidente envolvendo brasileiros e venezuelanos, nós tivemos muitos municípios de vários estados da federação dizendo que tinham interesse em acolher, sim, venezuelanos. Então, há, sim, um clima de boa receptividade, de amizade. É uma ação humanitária que os brasileiros estão desenvolvendo em favor do povo venezuelano. Perfeito, ministro Elisio Padilha. Obrigada pela sua entrevista. O prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social referente ao mês de agosto termina amanhã, 6 de setembro. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores. Quem deixar para depois vai pagar uma multa de 0,33% por dia de atraso. A guia do E-Social pode ser retirada pelo site que aparece aí na tela. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.